O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, Michel Rahr, visitou o TCM de Goiás para a troca de experiência e conhecer o trabalho da Corte Goiana. Recebido pelo presidente Joaquim de Castro, ele estava acompanhado pelos auditores Marcos Pinheiro, diretor do Departamento de Informática, e Nélis Pereira, chefe de Divisão de Desenvolvimento. Entre os avanços apresentados estão o sistema escolar e pessoal e licitações, além da auditoria operacional, programa como de olho nas escolas, de inteligência e o sistema SOFUS, de formação educacional dos gestores, promovido pela Escola de Contas do TCM. Essa troca de boas práticas, essa parceria que existe, onde um tribunal quer contribuir para o melhoramento do outro, e com certeza eu me sinto honrado, não só de fazer a visita ao presidente Joaquim, mas ao amigo, parabenizar pela administração, pela estrutura, por tudo, e desejar cada vez mais sucesso, que Deus continue abençoando a sua administração, e com certeza, abrindo portas para que a gente possa avançar cada vez mais nos tribunais. Essa integração que tem entre os tribunais de contas, isso vai desencadear, que é otimizar o nosso tempo, redução de custos, aquilo que está sendo feito aqui no Tribunal de Contas dos municípios. Pode ser implantado, que eu estou recebendo aqui, o pessoal do Amapá, lá no Amapá, e isso vai otimizar para eles dar o tempo, o recurso que eles iriam gastar para contratar uma empresa, não há necessidade, porque uma cooperação nós fazemos, sem nenhum custo para as partes, apenas então somente para difundir as boas práticas que o Tribunal de Contas tem aqui em Goiás. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.